O giro pelo oeste de Mato Grosso tem mostrado respeito e admiração dos prefeitos do interior pelo governador Silval Barbosa, candidato à reeleição pela coligação Mato Grosso em primeiro lugar. Por onde Silval passa, independente do partido, ele e sua comitiva são bem recebidos. Todos os administradores fazem questão de dar boas-vindas ao candidato. Nós recebemos o governador em nossa cidade, pela amizade e consideração, da mesma maneira que ele nos recebe lá no gabinete, na Casa Civil, nós temos a obrigação de ele atender bem e agradecer as grandes parcerias que o governador tem feito conosco no nosso município. Então, a gente tem a maneira de manifestar o que as pessoas fazem de bem para a nossa população. É a minha obrigação de vir aqui e falar a cada um dos municípios o que eles fazem de bem para a nossa população. É um caboclo municipalista e tem atendido bem os municípios e tem feito um bom trabalho. Porque é o homem certo para continuar a fazer o progresso de Mato Grosso. Se não fosse Silval Barbosa, Magia e Abicalil, municípios como Comodoro, de grande extensão de terra e pouca arrecadação, não seriam nada. Esse trio fez a mudança de Mato Grosso e faz a mudança de todos os municípios. Tem feito um trabalho importante e o Estado só cresceu, nós não podemos mudar de linha. Por isso, nós devemos continuar com Silval como governador e apoiar pelos senadores, que é Brairo Maggi e Abicalil. A maior prova e a maior resposta de tudo isso é a receptividade da população. Onde nós passamos, onde o governador passou, senador Abicalil, senador Brairo, a alegria, a satisfação da população no cumprimento, no aceno. Então, eu acho que isso é a grande prova que vai significar isso nas urnas. No interior, o eleitorado quer ver Silval governar para ver Mato Grosso em primeiro lugar. Ele é um cara muito legal, muito bacana, sempre ajudou bem em Campos de Júlio, né? É que é um camarada que tem feito aqui pela nossa região, entendeu? Silval Barbosa, Brairo Maggi, Abicalil, entendeu? Essa turma é ele. Para Silval, a jornada de visitas aos municípios tem sido gratificante pelas manifestações de apoio que tem recebido da população. Cada dia que passa, a gente vê a receptividade das pessoas, o carinho das pessoas. Nas ruas, quando andamos, vê a forma que a gente é recebido. Então, pela minha experiência, eu vejo que nós estamos em um momento muito importante, muito bom da campanha. Silval 15, este coração bate forte por Mato Grosso.